Chegamos à última questão da nossa VES, que diz assim, gente, essa questão é clássica, ela é clássica, sabe assim? Todo ano tem questão que cobra pronome, e é sempre assim. O pronome tal, ou a palavra tal, da frase tal, se refere a que, e o macetinho é sempre o mesmo, você vai procurar essa informação no que veio antes. E por vezes, como aconteceu nessa questão, só lendo o enunciado tu não consegue saber, você tem que voltar lá no texto. Sem preguicinha, hein, tá? Volta no texto, leia o trecho inteiro que vai te ajudar a desvendar a questão. Dá uma lida comigo. Na frase, in the same ways as they do to the others of the food they seek. Final do terceiro parágrafo, te ajudou a achar, né? As palavras em negrito e sublinhadas no texto referem-se a que? Tá bem destacado ali, né? As palavrinhas DEI, que são pronomes, se referem a que? Ele diz assim, da mesma maneira que eles o fazem com os odores dos alimentos que eles procuram. Quem no texto tá procurando alimentos? Quem foram os tipos de animais marinhos que foram usados na pesquisa pra constatar o que tá acontecendo? Essa ficou muito fácil, é só você olhar o texto de novo. São as anchovas. Portanto, essa questãozinha aqui é uma questão fácil, mas ela é clássica, não podia ficar de fora da nossa VE, na nossa VS, porque todo ano cai uma questão assim em vários vestibulares do nosso país. É isso aí. Ficamos por aqui. E precisando de mim, vocês sabem onde me encontrar. Tchau, tchau.